Música Olá, meu nome é Marcos Ripper do site Guia do Excel e hoje eu tenho um convite especial para vocês para participar do Excel Weekend 3 Nós já tivemos duas edições, as duas foram feitas em São Paulo quem organizou foi o nosso amigo Cristiano Galvão com a qual a gente agradece sempre por esse grande evento é o maior evento sobre Excel do Brasil, presencial do Brasil e vai ter grandes nomes como sempre teve esse ano com 3 MVPs, inclusive eu estou até com o Crachá o primeiro que eu participei lá como palestrante eu guardo com carinho agradeço o convite mais uma vez de participar desse Excel Weekend como palestrante também e olha só, para você escrever você pode entrar em excelweekend.com.br e que ele explica o que é o Excel Weekend que é um evento presencial de profissionais verdadeiramente apaixonados por Excel realmente aqui a gente reuniu perto de cerca de 100 pessoas e todos com uma paixão incrível sobre Excel então é um evento de alto nível esse ano vão ter 3 MVPs vai ser no evento do Rio de Janeiro num hotel de frente para o mar incrível então que dia que vai ser? 19 e 20 de agosto lá vai ser um sábado e um domingo o local na Barra do Tijuca, no Rio no espaço de convenções do Brisa Barra Hotel olha o lugar lindo ali hotel aqui o endereço mais informações inclusive você pode se hospedar junto com vários vão estar lá palestrantes vão estar lá naquele hotel também estão os palestrantes participação do Alessandro do Grande Mestre Trovato do Guru do Excel Lander Lander Alves amigo meu amigo eu marco isso aí por agradeço o convite o MVP Fernando Garcia do Planilheiros e o Rui Lacerda do Planilheiros também alto nível como sempre Felipe Gualberto do Ambiente Office MLF agora é o nome da empresa dele mas Felipe Gualberto um grande mestre de Excel MVP há muitos anos já a nova MVP Karim Lago do Intel Excel a Tercília Landim do Tudo com Excel e o mestre Cristiano Galvão do Excel Turbo que organizou o evento fora os outros tantos profissionais de vários canais que vão estar lá também para presenciar dessa vez muitos não vão palestrar mas vão estar lá presencialmente é uma troca incrível de informações eu acredito que você vai gostar muito então o que ele fala um pouco da programação aqui ele fala o que inclui o evento ok então dá uma olhadinha aqui a respeito de almoço e tudo mais né networking presencial isso aí aqui é o local do restaurante já incluído o restaurante incluído o almoço aqui ó o preço já está no segundo lote tem 20 unidades apenas ou até dia 30 de junho ainda está por esse preço aqui apenas 500 para 2 dias de um evento inesquecível com certeza muita gente do Brasil inteiro está indo ok aqui a inscrição daí você se inscreve aqui embaixo certo também tem a camiseta que você pode comprar se você desejar né para guardar essa data e aqui a inscrição você pode comprar e deixa comprar com a camiseta aqui ele também fala a respeito da hospedagem vale a pena também a hospedagem no lugar super incrível até está mais barato para quem participar do Excel Weekend então acho bem interessante também tá bom então é isso fica o nosso convite e nos vemos lá então valeu um forte abraço para você e aí Legenda Adriana Zanotto